Pera aí, como é que é? Não, como é isso? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade Olha o que ele faz É de verdade Agora vai Tá gravando, tá gravando, porra Vamos que vamos então, o bagulho é doido, tá ligado? Que tempinho gostoso pra fuder Rebola, moleque, eu tô querendo Rebaseado e você, clima de montanha E nós dois metendo, metendo O nome é simples, tá DJ Pera aí, como é que é? Não, como é isso? Vai Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade É de verdade Olha o que ele faz É de verdade Tá gravando, tá gravando, porra Vamos que vamos então, o bagulho é doido, tá ligado? Então vai Que tempinho gostoso pra fuder Rebola, moleque, eu tô querendo Rebaseado e você, clima de montanha E nós dois metendo, metendo O nome é simples, tá DJ Se mais um trato e você, clima de montanha E nós dois metendo E nós dois metendo E nós dois metendo E nós dois metendo Obrigado.